O Renato, cara, eu conheci em 1990, a minha segunda banda de blues, né, que a gente notou a blues, mas foi tirando o que é Bandas de Prata, né? É, para te crer ali. Bandas de Prata, quando eu vou para o Mato Grosso do Sul, eu tiro um monte de... É Bandas de Prata, né, eu contava todo mundo lá no estado, tá, 25 anos. Você era cabeludo, não? Não, não, sabe porque eu trabalhava no Bambameritos, cara. O cabelo ainda cresceu depois de ser demitido. Mas essa música é um turner on, muito, do Heidel Hall, é. O Renato tinha essas coisas geniais, eu ia contar porque o violão dele, claro, tinha 18 anos, ele era 10 anos mais velho. Só ele, só ele, a música fina, porque era aço, violão de aço, um de Jorge, antigo, que era para nylon, né? E fica legal, cara, espera que esses violões bons e botáveis. Tem que aparecer no documentário dele, né? Mas, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu não é verdade. Eu nunca fico sóbrio, se eu tiver algum empenho. Beber um bom negócio, para quem quer esquecer de alguém. Eu nunca sei curar Pra minha solidão Dos amores que eu tive Só ficando feridas no meu coração Eu vivo na noite Eu vivo na noite Eu sei como ela é Eu sou o rei Eu sou o rei O rei da ralé Eu vivo na noite Eu vivo na noite Eu sei como ela é Eu sou o rei Eu sou o rei O rei da ralé Eu sou o rei Tranquilo? Cadê o vinho? Tudo bem, irmão? Quer sentar? Morrói da minha chave, Alexandre? Eu ando à toa pela noite Até o sol te escrutinar A madrugada eu volto pra casa Tranquilo? Com a minha alma lavadeira Vivo na noite Vivo na noite Sei como ela é Sei como ela é Eu sou rico Eu sou rico Eu disse, disse, disse A minha forma Quem é que pôs mais cena No meu pó No meu pó Eu vivo na noite Eu vivo na noite Eu sei como ela é Não, não, não Eu sou rico Eu sou rico Eu sou rico Rei da rala Rei da rala Você vem muito também Vai, eu vivo na noite Ai, eu vivo na noite Eu sei como ela é Eu sou rico Eu sou rico Eu sou rico Eu sou rico Quem é que pôs mais cena Eu sou rico Eu sou rico Eu sou rico É séculos complexos, tem quatro mortes